Já é muito. Alto. Zero acarato. E aí 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 Out Out Take out Out Jermichaski 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 Out 0.30 0.30 Jaira, Edmã Sona bassa e bucle Give us, please 15.40 Jair Mishaski Out. 1, 3, 0. 30, 11. 1-0, 1-0, 1-0. Tchau, gente. Gente, eu gosto de tudo. Sim, sim. O que é que é que é que é? Jair Mischlatzki Jair Mischlatzki Out 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 Jair Mischlatzki Jair Mischlatzki Jair Mischlade Jair Mischlatzki Jair Mischlade Out Not 40 e 15 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 Obrigado.